Nada é pra tão demais Quando é pra ser é e vai Talvez ao sol amanhã Talvez nunca mais, nunca mais Pálida a nossa canção Pálida Nada é pra tão demais Quando é pra ser é e vai Talvez ao sol amanhã Talvez nunca mais, nunca mais Pálida a nossa canção Pálida 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 É Legenda Adriana Zanotto